A privatização da Eletrobras reúne autoridades e especialistas em debate do Fórum de Desenvolvimento Estratégico. Comissões discutem decreto do governo que transforma unidades da Faetec em escolas cívico-militares. E templos religiosos podem ter isenção de CMS nas contas de gás e luz. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado realizou audiência para analisar os prejuízos que podem ser causados ao Estado do Rio com a privatização da Eletrobras. O debate reuniu especialistas da área e parlamentares que criticaram o investimento em termoelétricas em outras regiões do Brasil e não no Sudeste. O conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e ex-presidente da Eletrobras afirmou que não faz sentido investir em gasoduto e termoelétricas nos locais em que o gás não é produzido. Para ele, isso fere o Pacto Federativo e prejudica os Estados produtores. O gasoduto e essas térmicas são investimentos gravosos. Eles agravarão o investimento, segundo os cálculos, de R$ 20 a R$ 30 bilhões. E depois a despesa de operação, porque da maneira mais surpreendente possível também foi definido um nível mínimo de despacho, quer dizer, de operacional, para essas térmicas. Seja pela operação e seja pela decisão de investimento, essa questão dos gasodutos e das térmicas é extremamente inapropriada. O professor Tomás Kim destacou pontos importantes como a extensão de contratos e a questão ambiental. Segundo ele, o que se vê é o fim do planejamento energético e da relevância dos estudos. Além disso, por estar longe do mercado, vai-se ter que depois construir linhas de transmissão para levar essa energia da térmica até o mercado. Se isso não bastasse, foi feito um estudo que indica mais R$ 18 bilhões para construir as térmicas e a operação dessas térmicas mais R$ 52 bilhões. Então nós temos R$ 100 bilhões para os gasodutos e mais R$ 70 bilhões para a construção e operação das térmicas. E o mais escandaloso disso tudo é que se vai estar pagando para se poluir mais. A Alerj já juizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra a contratação compulsória de termoelétricas a gás natural prevista na Lei nº 14.182, de 2021. De acordo com o presidente da Casa, deputado André Siciliano, a proposta do governo federal torna necessária a construção de gasodutos com custo bilionário para levar gás do Sudeste para outras áreas do Brasil em detrimento do Rio de Janeiro. E, segundo ele, é preciso unir esforços urgentes em defesa do Estado. A gente está vendo, inclusive, ministros do Rio de Janeiro vindo contra o Rio de Janeiro. Então a gente precisa, essa ideia aqui dessa reunião é mais para isso também, para que a gente possa juntar gente, juntar toda a sociedade aqui, o parlamento, a universidade, as entidades, para que a gente possa defender o Estado do Rio de Janeiro, porque é uma covardia com o Rio. A gente precisa estar na discussão não só da questão da energética, do gás, do gasoduto, mas também aqui em defesa do Rio. A gente se ressente muito aqui, nós passamos um momento muito difícil aqui na Assembleia e desde o ano 2000 a gente tem procurado aqui ser proativo para que a gente possa pensar o Rio de Janeiro a médio e longo prazo. Tem uma discussão do óleo e gás, tem uma discussão do Complexo Industrial da Saúde, que está envolvendo as universidades, mas a gente precisa avançar mais. Não há espaço para investimento público, nisso que não é uma prioridade para o desenvolvimento brasileiro. Levar gás do litoral, não é só do litoral fluminense, é do litoral capixaba, paulista e em alguns casos do litoral do próprio Nordeste, para interiorizar através de uma rede cara aquilo que poderia ser transmitido pelas redes já existentes ou que de alguma forma compartilhassem as energias renováveis que são produzidas abundantemente naquela região. As comissões da Alerje de Educação, Ciência e Tecnologia e do Cumpra-se vão realizar audiências públicas em unidades da FAETEC para debater o decreto do governo do Estado que transforma as unidades da rede em escolas cívico-militares. A estratégia do governo recebeu críticas de parlamentares, alunos e profissionais da educação. O decreto do governo foi publicado no Diário Oficial no dia 24 de março e chamou a atenção do meio acadêmico. Alunos e professores demonstraram preocupação em como o programa cívico-militar proposto vai ser implantado na rede FAETEC. O decreto determina que a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e as Secretarias Estaduais de Polícia Militar e Corpo de Bombeiros administrem as escolas. Em relação aos anos 70, 70 era a ditadura. Então não existia, não é que existisse respeito não. Nós éramos tolidos de todas as formas, porque existia muito medo do que pudesse acontecer. Eu estudei em escola pública em que se tinha respeito e não tinha nenhum militar ali, nunca teve. E a gente tem condições de segurar. Eu não conheço um caso na rede FAETEC que precisou de polícia para ser resolvido. De acordo com o subsecretário da pasta de Ciência e Tecnologia do Estado, Edgar Leite, a transformação em escolas cívico-militares não tem a intenção de criar colégios com regime e internação militar, mas incentivar o respeito à hierarquia, à pátria e aos professores. Ele ressaltou também que não são todas as unidades da FAETEC que passarão pela mudança. Não se pretende aqui criar uma escola como, por exemplo, a Escola de Formação de Cadetes do Exército ou a Academia Militar de Agulhas Negras. Não há um regime militar nas escolas e nem uma internação militar. A proposta da formação de uma escola cívico-militar, na verdade, é uma coisa bastante conhecida por todos aqueles que já estudaram em períodos anteriores, nos anos 70, nos anos 80. Eu acho que o objetivo da escola cívico-militar, como ela está sendo proposta, como ela está sendo proposta, que não é a militarização da escola, é apenas introduzir certas práticas de respeito importantes ao funcionamento de um determinado grau e de momento da formação. Professores da rede chamaram atenção para os atuais problemas nas unidades, que passam pela falta de professores e de infraestrutura para o desenvolvimento de pesquisas. Nós temos dificuldades de diversas montas, a falta estrutural em várias unidades, mas, fundamentalmente, aquilo que está mais aflingindo a comunidade acadêmica, na nossa visão, é a falta de profissionais. A nossa rede tem profissionais com uma idade mais avançada, muitos estão prestes a se aposentar, a emergência do novo concurso público, bem como a chamar mais concursados do concurso público que está em vigência. Os alunos também disseram que o formato educacional atual não impede os estudantes de alcançarem conquistas acadêmicas. Os exemplos que eu citei foram exemplos recentes de produções tecnológicas e científicas e culturais dos alunos, como o Nador Fublock, que firmou parceria com uma das melhores empresas de marketing do país, que, inclusive, produz o marketing no Rock in Rio. Diversas produções tecnológicas, como em 2019, na nossa unidade, a construção de um baço mecânico pelo curso de eletromecânica, a construção de aplicativo pela nossa unidade, que ganhou o primeiro lugar numa feira tecnológica renomada aqui no país. E, assim, mesmo com o descondicionamento que temos recebido, nós entregamos e lutamos pela excelência e pelos resultados de excelência que nós temos que conciliar com todos esses problemas e essa luta. Por motivos de saúde, o vice-presidente educacional da FAETEC, José Wilson Pinto, não compareceu à audiência. Com isso, os deputados que presidem as comissões definiram que vão realizar novas audiências públicas. O objetivo é saber da FAETEC como o programa cívico-militar será implantado nas unidades da instituição. Primeiro, nós vamos fazer mais uma audiência onde a FAETEC possa explicitar de forma mais aprofundada qual é o seu projeto. Porque o que foi apresentado hoje aqui pela Secretaria de Técnologia foi uma visão muito geral de retomar valores cívicos. Olha, cantar o hino na escola não é problema para ninguém. Agora, alguém está achando que é isso que vai melhorar a qualidade da educação? Isso é muito inconsistente para ser o que vai sustentar a implementação desse modelo. Depois, vamos fazer de uma forma descentralizada para ouvir a comunidade da FAETEC e para mobilizar a comunidade da FAETEC, porque isso marca uma mudança estrutural. O certo seria o governador apresentar um projeto de lei, fazermos audiências, como fazemos em outros casos, aperfeiçoarmos. Também não houve consulta à comunidade escolar, aos conselhos escolares. Outra coisa, ficou claro nos depoimentos, que as escolas têm sim várias demandas. Precisão de recursos para a merenda, precisão de recursos para o laboratório, precisão de recursos para a biblioteca. Não é verdadeiro dizer que qualidade de escola pública está vinculada ao caráter militar. Temos muitos exemplos de quando há investimento do Estado do Poder Público nas escolas públicas, elas produzem sim ensino de alta qualidade, como temos vários exemplos no Rio de Janeiro, inclusive na rede FAETEC. Mais de 70% das pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro tem algum tipo de dependência química. Os números foram apresentados durante a audiência da Comissão da Alerje de Prevenção ao Uso de Drogas, que reuniu representantes de 11 municípios e a Defensoria Pública. Para a Subcoordenadora de Saúde e Tutela Coletiva da Defensoria Pública, é necessário ampliar o sistema de assistência, além de identificar as dificuldades enfrentadas nos programas de combate e prevenção já existentes. Na política de prevenção e combate a drogas é muito importante ter um apoio intersetorial. A assistência começa principalmente na área de prevenção. É muito importante que esses equipamentos, como centro-pops, acolhimentos, a garantir de uma segurança alimentar para essa população, que acaba migrando para a drogadição por falta de qualquer recurso. Então, esses equipamentos de assistência que existem, tem previsão, precisam estar melhorados, ampliados, para garantir que essas pessoas em situação de rua tenham um mínimo para garantir uma qualidade de vida. Porque o que a gente vê hoje é que se quer acesso à água, essas pessoas têm. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, mais de 70% das pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro são dependentes químicos. Os dados mostram ainda que a rede de acolhimento abriga aproximadamente 1.100 pessoas e cerca de um quarto delas são usuários de algum tipo de droga, incluindo o álcool. A subsecretária de Desenvolvimento Social de Nilópolis, Everline de Lima, falou sobre o trabalho em conjunto da rede técnica de assistência para promover a ressocialização das pessoas que se encontram nesta situação. É a saúde saber aonde e como agir. É a assistência também saber o que eu posso contar da saúde e assim sucessivamente, porque entra emprego e renda para ajudar esse cidadão. Entra a saúde para cuidar da parte clínica dele, acompanhamento psicológico, talvez psiquiátrico, não sei, mas clínico. E assistência social para também cuidar da família e do indivíduo. Então, assim, o fortalecimento e o conhecimento realmente dessa rede, desse grupo técnico, o que eu tenho que fazer e como fazer, eu acho que vai trazer muito mais eficiência e eficácia no resultado. O presidente da comissão, deputado Daniel Librelon, destacou a prevenção como o melhor caminho e defendeu a criação de políticas públicas eficazes para reduzir os números apresentados durante a audiência. Isso é interessante porque eles querem ouvir e também eles querem falar sobre o que tem sido feito no Estado do Rio de Janeiro com esse tema de dependência química. Como eu sempre falei e volto a repetir que o caminho melhor é a prevenção. E como é que você faz para prevenir? Quando você ouve e quando você vê o que está acontecendo e se a estatística está diminuindo ou se ela está aumentando ou ela se manteve. De que forma nós vamos tirar do papel políticas públicas para fazer com que os efeitos venham a ser positivos? Incluindo seus familiares, trazendo órgãos competentes, fazendo com que toda essa reunião, toda essa audiência que nós realizamos, podemos através dela tirar políticas públicas eficazes e fazer com que o Estado do Rio de Janeiro, diante de tudo que tem acontecido, venha a diminuir essa estatística de dependentes químicos usando todas as áreas específicas e obtendo resultado positivo. A dívida pública do Rio de Janeiro é de R$ 184 bilhões. Só com a União, a dívida representa 77% desse total. A informação foi passada para a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o crescimento da dívida pública do Estado. Esta foi a segunda reunião ordinária da CPI, que ouviu principalmente de representantes da Subsecretaria do Tesouro, subordinada à Secretaria de Fazenda. Dívida pública é o montante apurado, sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da Federação, neste caso, o Estado, assumidas em virtude de leis, contratos ou convênios. Apesar do Rio de Janeiro ter entrado no regime de recuperação fiscal em setembro de 2017, o valor da dívida ainda é um entrave para o desenvolvimento. São R$ 184 bilhões. Só com a União, a dívida chega a 77% do total. O restante fica dividido entre bancos públicos, privados e precatórios. Na próxima terça-feira, iremos ouvir o Tribunal de Contas do Estado, que já fez uma série de auditorias na dívida, parciais, e tem uma visão também desse conjunto, saber o opinamento do Tribunal. Depois vamos ouvir pessoas físicas e ou jurídicas que sejam especialistas nos assuntos, para a gente compilar os elementos necessários para se chegar a propostas e conclusões. Templos religiosos de qualquer culto e instituições que fazem o tratamento e a reabilitação de pacientes e pessoas com deficiência devem ter isenção de CMS nas contas de gás e energia elétrica. O projeto, assinado por 25 deputados, foi aprovado nesta terça pelo plenário. Acompanhe agora como foram as votações com o repórter Rafael Dias. Os parlamentares iniciaram a sessão plenária desta terça-feira analisando a proposta que determina que unidades de saúde pública devem disponibilizar condições adequadas de repouso para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais durante a jornada de trabalho, como local exclusivo para o descanso e ambiente arejado com boas condições sanitárias e de higiene. A proposta da deputada Mônica Francisco foi aprovada em primeira discussão e retorna para mais uma votação em plenário. Durante a pandemia, cerca de mais de 13% desses profissionais passaram a usar medicamento para problemas de saúde mental. Então, a importância do descanso, a importância do sono, para garantir também uma qualidade maior no atendimento à população. Durante a sessão, também foi aprovada a prorrogação por mais 60 dias do funcionamento da CPI da LERJ, que investiga denúncias e apura interrupções e mais condições nos serviços de trens prestados pela Supervia. Eu espero que mais 60 dias, vamos apurar cada vez mais e vamos também apontar as penalidades para todos os entes, inclusive para a central logística. Vamos lutar pela volta do Trenspé Santa Cruz, vamos lutar para ter banheiro, para que as pessoas possam ter uma qualidade de transporte, pelo menos uma qualidade mínima, que ele possa ter o acesso ao meio de transporte para ir para o trabalho. E pode ser proibida a instalação e o uso de radares eletrônicos fixos para o controle de velocidade e aplicação de multas na rodovia estadual RJ-124, a Via Lagos. O projeto do deputado doutor Serginho prevê que a fiscalização seja feita somente com radares móveis ou com a presença de autoridade policial. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Os radares que existem hoje na Via Lagos têm um único objetivo, que é a arrecadação, a máfia das multas. A gente não aguenta mais isso, é algo que afasta o turista, que lesa o bolso da população. Então, assim, a casa hoje deu uma resposta a isso, aprovando de maneira unânima esse projeto de lei, que a gente entende que vai melhorar a qualidade do trânsito da Via Lagos, vai afastar, infelizmente, essa indústria que existe em razão das multas e, obviamente, a gente vai melhorar a circulação de veículos na Via. Na sessão extraordinária do dia, os parlamentares aprovaram o projeto que proíbe a cobrança de ICMS até o fim de 2032 nas contas de gás e energia de igrejas, templos de qualquer culto, santas casas de misericórdia, associações brasileiras beneficientes de reabilitação, associações de pais e amigos dos excepcionais, as APAES, e associações Pestalozzi. O benefício deve ser concedido desde que os imóveis estejam comprovadamente na posse das instituições citadas. O projeto, assinado por 25 deputados, segue agora para análise do governador. Foi feita uma covardia muito grande no tempo do Witts, quando ele era governador, que ele aceitou, cancelando o benefício que está na Constituição de 88. É muito claro a Constituição. Aqui está... Eu estou aqui até com a cópia que soltou a folha, que diz que os templos, aqui diz assim, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado. Constituição Federal de 88. é vedado a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto. É uma garantia dada a esses templos religiosos, de todo e qualquer culto, e também de instituições que prestam serviços para a sociedade. E aí, taxar o ICMS sobre essas instituições, sobre esses templos religiosos, de forma ilegal, porque passou a ser ilegal, porque a lei federal dá direito desse benefício fiscal por conta da contrapartida social que essas instituições dão, que acaba sendo retorno para a sociedade. Essa isenção retorna para a sociedade em forma de prestação social de serviço para a sociedade. E aí, de forma errônea, lá atrás, foi tirado esse benefício, volta a dizer, garantido na Constituição Federal. E os parlamentares votaram o projeto que atualiza a lei que trata da gratuidade nos transportes estaduais para pessoas com deficiências e doenças crônicas que os utilizam para chegar aos locais onde fazem tratamento de saúde. Fica estabelecido o mínimo de 60 passagens mensais para pessoas com doenças crônicas renais, transplantados, rancenianos e pessoas com HIV e também aos acompanhantes. Dependendo do laudo médico, o número das passagens poderá ser aumentado. O projeto do deputado Carlos Mink foi aprovado e segue para análise do governador. Uma lei antiga minha e do então deputado Paulo Pinheiro concedeu gratuidade às pessoas com doença crônica e saúde mental. Só que não tinha um número de passagens. E aí foram fazendo tantas restrições que acabou quase inviabilizando. Davam três, davam duas, só até se está se tratando em tal lugar, então é no catete até a central. E aí o município do Rio fez uma lei muito mais ampla, dando 60 passos. Então essa lei nossa equipara a antiga aos 60 do município do Rio para viabilizar que essas pessoas realmente possam ter o apoio. Unidades hospitalares de emergência do Estado deverão oferecer workshop de capacitação aos profissionais para controle de risco, preparação e atendimento às vítimas em caso de desastre ambiental. Pelo menos 60% do número total de funcionários deverão comparecer ao evento de capacitação. Quem não cumprir a norma poderá receber multa. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada em primeira discussão. O que a gente está pretendendo é que exatamente os profissionais da área da saúde, que é a primeira ação que atua após o atendimento dos bombeiros da defesa civil, é que esses profissionais do todo, de quem está na portaria a quem está na copa a quem está no atendimento inicial, que todos tenham um treinamento específico para como agir diante de grandes desastres. E o Estado do Rio pode ganhar uma farmácia veterinária popular. O estabelecimento deverá atuar em parceria com empresas privadas que serão capazes de viabilizar medicamentos com preços mais acessíveis. Os remédios disponibilizados aos animais serão definidos pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e pelo setor de Zoonoses da Secretaria. O objetivo é oferecer os medicamentos a pessoas de baixa renda, diminuindo a disseminação de doenças e o número de animais abandonados. O projeto do deputado Felipe Pobel recebeu dez emendas e retorna para análise das comissões. Todo mundo quer ter um animal em casa e muitas vezes não tem condição. Então nós estamos minimizando com o nosso projeto de lei da farmácia popular essa condição da pessoa ter um animalzinho e ter que cuidar. Muitas vezes as pessoas não têm condições nem de bancar o seu medicamento. Com o nosso projeto isso vai encurtar essa distância que existe entre a pessoa e ter um petzinho. O PL vai contribuir para a diminuição dos animais abandonados. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj e o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. e até amanhã. e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí